Você já parou pra pensar que pode estar se auto-sabotando nesse exato minuto sem perceber? Ou você se auto-sabota e tem consciência disso? Hoje a gente vai falar sobre as consequências e causas da auto-sabotagem com a psicóloga Jussara Prado. Preste bastante atenção que com certeza vai acrescentar muito aí pra sua vida. É ou não é, Jussara? Isso mesmo. Importante a gente saber sobre isso, né? Vamos começar explicando pras pessoas que estão em casa entenderem. Peraí, mas o que é isso? Sabotagem parece aquelas coisas de espionagem, de crime. Como é que funciona a auto-sabotagem? Eu me sabotar a mim mesma? Isso. É o famoso tiro no pé, né? Então, assim, é muito ruim quando a gente pensa que alguém sabota alguém. Mas quando a gente pensa que o inimigo pode ser a gente mesmo, a gente mesmo puxar o nosso tapete é muito pior. E é isso, basicamente se resume a isso, a auto-sabotagem. E como é que funciona isso na nossa cabeça ou nas nossas emoções? Sim. Por que isso acontece e como isso funciona? Então, toda vez que a gente conquistar algo que é muito importante pra gente, né? Um relacionamento com a pessoa que a gente realmente ama, um relacionamento intenso, que a gente se vê muito feliz, né? Ou um trabalho que é muito bacana, um trabalho que a gente sempre sonhou em ter. Um CD ali, né? Que é a Poliana, daqui a pouco nós vamos conversar com a Poliana. E isso, um trabalho maravilhoso, por sinal. Ou então na nossa própria saúde, né? Então, muitas vezes a gente não suporta ver o nosso próprio sucesso. E aí a gente vai lá e se auto-sabota. Como que a gente pode fazer isso, né? Como é que funciona esse processo? Tem uma origem, né? Isso tem uma origem diretamente ligada à nossa auto-estima. Então, primeiro, vem o ser pra depois o ter. Não adianta a gente querer ter pra depois ser. Nada na vida funciona assim, né? Verdade. Então, quando a gente pensa nesse primeiro degrauzinho pra subir, no ser, aí a gente vai pensar o que é o ser? É a minha auto-imagem, né? Pra quem tem casa. Então, qual auto-imagem você tem de si mesma? Você se vê como uma pessoa bacana, uma pessoa merecedora de viver um amor, um verdadeiro amor, de ter um trabalho satisfatório, onde você vai mostrar todo o seu potencial, né? Tudo que você pode contribuir com a sociedade, ser útil pra sociedade, na verdade, deixar um legado pras pessoas. E a sua saúde também, né? Tá bem, tá com o seu corpo bem, funcionando legal. Então, você subiu o primeiro degrau. É entender o ser. Quem eu sou? Qual auto-imagem eu tenho de mim, né? Eu sou uma pessoa que eu mereço ter saúde, viver esse amor. Eu sou uma pessoa bacana. Se eu tivesse auto-imagem legal, eu vou poder ir pro segundo degrau. Que é o fazer. O que que implica o fazer? É a autoconfiança. Não é verdade? Então, eu vou estar bem lá no meu relacionamento, com a pessoa que eu gosto, vou tratar bem, vou querer ter momentos legais, passeios, no meu trabalho, vou me relacionar bem com as pessoas, vou executar aquela função com confiança, né? A minha saúde também, vou procurar me alimentar bem, vou fazer exercício. Aí, ao fazer, tô confiante, subiu o segundo. Agora, eu vou pro terceiro, né? O terceiro já é a auto-realização, que é o ter. Então, eu posso comemorar. Oba, tô feliz. Eu mereço, tô realizada. E, então, a auto-estima, por exemplo, a pessoa que tem uma auto-estima baixa, geralmente é algo que foi construído ou não foi construído devidamente ao longo da infância, né? Da pessoa, da vida dela familiar, histórias familiares, toda essa bagagem que ela traz, que vai construir uma auto-estima adequada ou não, né? E que tem a ver também com a auto-imagem. Perfeito, Márcia. Essa auto-estima baixa faz com que a pessoa, quando ela alcance algo, ela acha que ela não merece. Isso. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço isso tudo. Então, tem gente que abre mão, Jussara, daquilo que conquistou ou não valoriza aquilo que conquistou por achar que não dá conta. Mas isso é algo consciente ou não? É meio que no inconsciente dela e ela não percebe, muitas vezes, que tá fazendo isso. Sim, como você falou, é isso mesmo, a origem está aí, né? Então, lá por volta dos sete anos de idade, normalmente, né? Se os seus criadores, normalmente, são os nossos pais, né? Mas qualquer pessoa que tá lá, muito próxima de nós naquela época, naquele período da nossa vida, se ele falar frases, por exemplo, nossa, você é tão desastrado, nossa, você não faz nada direito. Então, são crenças que nós vamos construindo acerca de nós mesmos, dessa nossa autoimagem, que vai gerar a baixa autoestima, como você falou. Então, se eu tenho a baixa autoestima, eu não me sinto merecedora de viver coisas maravilhosas na minha vida que todos nós podemos e somos merecedores, né? E aí eu vou me auto-sabotar. Como que eu percebo um processo de auto-sabotagem? Com comportamentos, situações repetitivas, são padrões negativos. Por exemplo, eu tenho vários relacionamentos afetivos, não dou certo com ninguém, e aí eu vou começar aquele discurso, né? Por exemplo, eu, no caso, mulher, eu vou falar, ah, nenhum homem presta. Ou então, se eu sou homem, eu vou falar, nenhuma mulher presta, né? Mas, então, por exemplo, no trabalho, eu posso falar sempre, trocar sempre de trabalho e falar que o meu chefe não presta. Se for um trabalho, eu tiver um problema no relacionamento com o meu superior, tudo bem, pode ocorrer realmente, né? Claro, claro. Mas, se eu viver trocando de trabalho, né? A gente tem que observar. E sempre falar, né, que o problema são dos colegas, que o problema é do chefe, sempre. Então, aí tem um comportamento, tem um ciclo repetitivo, um padrão negativo que está se repetindo. Então, a pessoa que se auto-sabota, ela não reconhece isso, por exemplo, ela não reconhece que ela que errou, que ela não dá certo com ninguém, porque tem muita gente que tem esse negativismo de achar que, não, eu não mereço, eu não dou conta, eu não tenho capacidade, porque também foram construídas essas crenças dentro dela, que ela não era capaz, que quem era capaz era o outro, que ela não alcançaria, que ela não seria vencedora em nada. Mas, se você está falando desse comportamento negativo que se repete, que a pessoa sempre culpa o outro. também, também, por exemplo. Mas ela pode se culpar também. Então, normalmente, é como você também falou, né? Essa questão da inconsciência. São processos inconscientes. A gente não percebe isso. Porque se a gente percebesse, a gente ia falar, opa, estou me auto-sabotando aqui. Então, o caminho é esse mesmo. O caminho é, primeiro, ter essa consciência, é você observar. Em qual área você se sente mal? Dá uma sensação ruim aqui dentro, né? Seria na área afetiva? Porque nós temos três áreas principais, que seriam os nossos relacionamentos, a nossa saúde, né? E a nossa vida profissional. Essas três áreas têm que estar funcionando muito bem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho